Galego, tu vai me falar de um cara que era camelô, aquele negócio que era camelô lá. Tu foi camelô, né? Eu já fui. Foi camelô. Quanto tempo tu foi camelô? Trinta anos. Trinta anos. Como era que tu chamava os clientes? Tu lembra alguma coisa ainda da época? É. Chegava no meio da feira e fazia a explanação. Como era que era a explanação? Porque tu fez um ali agora à tarde, que eu fiquei doido. Hoje eu estou tonto. Meus amigos, estou aqui em vossa terra. Peço permissão a Deus, aquela força pura e santa, para que Ele me abençoe, abençoe os senhores. E o que me traz aqui é trazer um produto que muita gente não conhece, mas tem necessidade de usar. Esse produto é só um produto. É amostrático, é diurético, combate com o pé de cálculo na vesícula, indicado no tratamento de cifre, reumatismo, dor desencausada. Ave Maria. Canseira, cansaço, moncristo, me está curto e como de senhora. Ave Maria. Aqui um ponto está feito, as outras pegam a piaba. Esses homens não vão catucados, nem beliscados, nem no empurrão. A mulher vai botar a mão na cabeça dele para fazer um carinho. Aí, ela diz, sai para lá. Aí, ela pensa que ele está amando fora. Não é. É porque vai nem catucado, nem empurrado. É. Esse produto é tão forte que duas velhas na minha terra começaram a usar. Com 30 dias, estava dando embingada uma na outra dentro de casa. Ave Maria. É um só produto feito pela mão, pelo Aldinho Velho, com 78 anos de idade, chama-se Joaquim Batista dos Anjos, mora na proa da Serra do Mararipe. Ela é feita com casca de bom nome, que chama, juca, juá, sassafé, mas na ilha, esquenta, era burro, capitão, capé, bajurubé, bacamacã, cana do beijo, parreira, parreira mais grande, cipó da cruz, aperta com uma favaca, catuaba, artelã da fura grande e artelã miúdo. Contém cipó da cruz, cipó de vaquilo. Já tomou cipó de vaquilo? Tá bom tomar com você, tá muito novo. Agora tem uma coisa, eu pergunto ao moço, quanto custa a garrafada? É caro, mas é caro para o homem barato e é barato para o homem caro. Isso é onde eu tenho trabalhado nas capitais do Brasil, Recife, que é capitão do Pernambuco, Maceió, capital de Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, em todo o Brasil. Eu cobro uma garrafada a um preço de 100 reais, 100 reais, 100 reais. Mas hoje aqui eu estou numa cidade de um povo pobre civilizado, sem dinheiro, vou fazer uma bliscada que fica no alcance do mais alto milionário ao mais baixo operário. Uma criança pedindo de manhã até agora, eu já tenho dinheiro de comprar 10. Quem for casado, não tome só. Dê também um tiquinho a sua velha, como casado é uma balança. Tomando um só descontrole, tomando uns dois taras de veio. Quando um quiser partir, o outro está em ponto de bala. Agora, peço por todo mundo que usa a dieta. A dieta, enquanto estiver usando, com a pimenta, cachaça de limão, carne de porco. O resto rola no fundo da rede, coma tudo que tiver em casa. Arroi, batata, macaxeira, gordura, preá, gambá, mocó, peixe, com couro, sem couro, com rabo, sem rabo. Com esquema, sem esquema, tatu, tacaca, mamira, mamirão, leve chuva, só cerando, peço, trabalhando no lado do barco. Enrola o põe na rede, faça tudo com o município, coma tudo que tiver em casa. Até a mulher pode tomar com você, que é remédio. Cadê os aplausos para o Galego? É, meu rapaz. Aí, Galego, Galego. Galego, rapaz, está com quanto tempo que tu deixou o ramo do camelô? Deixei em 2004. Deixei em 2004, só. Então, nós estamos em dois mil e... Está dezenove anos. Caramba, 20 anos. Vinte anos. Mas é verdade mesmo, tu foi camelô mesmo. Fui. É, né? Rapaz, mas o pior é que tu tem um computador, cara, dentro da tua cabeça. Cara, agradeço a Deus, meu, porque você é um computador. Você é... É uma... É inexplicável, inexplicável. Aí, gente, é remédio de vermelho. Remédio de vermelho. Mas esse aqui, ó... O remédio está combatendo 32 qualidades de verme. Essa é a verme que você pode ter no intestino. Pessoa que come feijão, farinha, gordura, tudo como leofenda, atacado pelo órgão pessoal chamado fígado. O nosso fígado é uma vírgula marrom que nós temos situado ao lado direito do abdômen. Pesa um quilo e quatrocentas gramas. Quando vem de deficiência zepática, quando vem derramamento de bilho para o intestino, deixa como possibilidade de comer feijão, farinha, gordura, tudo quanto como leofenda. Mas esse remédio aqui é para jogar todo tipo de amitose que tiver no intestino. Nós temos pequenos cistórios de mocinata, escrocefas de lula, necato, filhado, micofilar, amorróida, empurro de leite, botão sanguinado, pilosita e outras qualidades perigosas. Valeu Galega, esse é Galega Boiador.